E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo Guimarães do meu canal... Desculpe... Solzão... Será que... Hoje vai? Uai... O que está acontecendo? Eu vou... Tentar mais um dia... Sei lá, acho que tem... A gente roubando aqui... Não, 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 não... Volta, 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 volta... Não, 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 não... Esqueci de selecionar... Hã? Ah, tá... Cavalo... Cavalo... Tentar correr... Caramba... Caramba... Calma... Não anda... Não anda assim não, Pocotó... Esse barulhinho é estranho... Vamos lá... Vamo lá... Cavalo, fica quieto... Caramba... Eu só estou usando você porque... Eu preciso... Seria bom que você ficasse quieto... Caramba... Ainda não descobri o porquê... Será que deu algum bug? Caramba... Ainda não descobri o porquê... Tá... Vamo colher o primeiro... Tipo... Não tenho nem porquê mais estar... Fazendo isso... Já cheguei no máximo de dinheiro... E até agora eu não sei como... Até agora eu não sei como... Caramba... Cinco mil... Tch... Tch... Cc... Tch... 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 Dia Sete... Primavera... Vou gastar um pouco desse dinheiro, né? Caramba, eu tenho que pagar pelo meu próprio leite. Acho que essas aqui não tem como comprar. Vários copos. Caramba, esqueci de vender o... Como que fala? Os gogumelos. E tudo bem. Caramba, não preciso mais trabalhar. Vou fazer assim. No próximo vídeo, se a primeira coisa que eu fizer com os bichos não der nada... As vacas continuando dando leite... Uma das galinhas continuando dando ovo... Vou vender tudo. O último dia delas aqui. Quer saber? Não vou esperar para o próximo vídeo, não. Vai ser nesse mesmo. Pronto. Vender tudo. Tentei duas vezes. Não sai nada. Sai essa aqui, mas eu não sei quem é essa. Ah, Mumu. Mumu, você fica. Agora, quem botou o ovo aqui? Aí é que tá. Vendeu uma galinha. Veja, pender faca. Veja, pender faca. Mumu, não. Descobrimos o motivo. Descobrimos o motivo. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, então o que a gente vai fazer, é isso aqui, o galinho eu não sei como é que faz, acho que é assim, acho que em galinha é assim. Caramba, eu não pensei que seria esse o motivo, nem sei se dá pra ver por aqui, deixa eu ver, não, não tem como ver aqui, então eu não ia saber nunca. Caramba, como é que eu vou... ... Igual, não! Vaca! Vamos ver se elas se animam. Ai 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 ai, a vaca, essa vaca aqui ta de Implication Intimine, sério, essas vacas ta de Implication Intimine, mano. Aqui. Espera ai. A sério vacas, vocês ta de Implication Intimine, hein. Tchau. 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 Vamos lá, todo mundo. Isso não dá pra deixar todas de uma vez? Eu tinha uma, mas não sei quem é. Quer saber, vamos livrar de duas de qualquer jeito. Não tá dando não. Meu olho, caramba. Você vai embora. Nossa, não tô conseguindo enxergar direito. Nossa. 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 Não, eu não vou conseguir mais jogar agora não. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo, valeu. Não tô conseguindo chegar mais em nada, mano.